2024 é um ano eleitoral, hein minha gente? Mais de 5 mil cidades em todo o país devem escolher novos representantes para comandar as cidades a partir do ano que vem, 2025. Mas você sabe escolher e diferenciar a função de um prefeito para um vereador? A gente preparou uma reportagem que mostra um pouco disso. Em 2024, as eleições são municipais, ou seja, serão escolhidos prefeitos e vereadores. O Estado é formado por três poderes. Prefeitos fazem parte do Executivo Municipal. É de sua função governar e administrar a cidade. É de sua responsabilidade também aprovar ou vetar projetos de lei, assim como administrar o cofre público, realizar obras e serviços a favor de toda a população. Alguém precisa fazer acontecer as regras que nós escrevemos, para que não tenhamos também conflitos na hora de executar as regras. Por isso a gente chama de Executivo, né? Ao Prefeito e à sua equipe, evidentemente, aos secretários, por ele nomeados, né? Compete executar as normas que nós escrevemos para mediar nossos conflitos. O chefe do Executivo Municipal tem um mandato de quatro anos e pode se reeleger uma vez de forma consecutiva. Mas se o prefeito é quem cumpre estas leis, são os vereadores os responsáveis por criá-las. Eles fazem parte do chamado Legislativo Municipal. O vereador, ele tem esta função, escrever as regras que vão mediar os conflitos sociais. Evidente que o vereador pode escrever todas as regras. Não, ele vai escrever regras relativas ao município. A mesma função compete ao deputado estadual, compete ao deputado federal e aos senadores. Ou seja, escrever as regras que vão mediar nossos conflitos. Sem essas regras, a gente acaba indo para a lei do mais forte. Entre as leis que são votadas pelos parlamentares, há, por exemplo, aquelas relacionadas aos impostos e plano diretor. É função dos vereadores também a fiscalização. Ver se planos, metas e o orçamento do Executivo estão sendo cumpridos. Dentro da sociologia política, essas leis são colocadas como um acordo e forma até mesmo de evitar conflitos de poder. Todas essas regras escritas, elas regulam não só a forma de construir a cidade, não só a forma de se portar na cidade, como também a forma de gastar os recursos, as receitas do município. Essas leis, elas não vão apenas para serem executadas e são esquecidas. Elas precisam retornar aos vereadores para que os vereadores aprovem as contas do município, aprovem os atos do município, no caso do prefeito, ou reprovem. E a forma de aprovar ou reprovar é a fiscalização. Cada cidade tem um número de vereadores. Isso porque a quantidade vai de acordo com o número de habitantes. Curitiba conta com 38 representantes, Paranaguá 19, Matinhos 13, Antonina 11, Morretes 11, Guaraquiçaba 8, Guaratuba 13 e Pontal do Paraná 13. Diferente do mandato do prefeito, vereadores podem se reeleger por mais vezes. Agora que você já sabe a diferença entre a função do prefeito e dos vereadores, pode-se perguntar, mas como fazer a melhor escolha? Existem algumas dicas que podem te ajudar neste momento. O mais importante é que ele seja um bom mediador de conflitos, um bom formulador de políticas públicas que atendam aos seus interesses, que atendam às suas necessidades de ter uma escola boa, uma saúde bem equipada, que tenha programas culturais, que tenha a promoção do respeito e do bem-estar na cidade. Entender todo este contexto é fundamental. Escolher um bom candidato ou candidata também. O ato de votar é um direito de todo cidadão dentro de uma democracia. Mas não basta apertar o número na urna. Este papel também deve continuar durante todo o mandato. Afinal, também é seu dever fiscalizar. O Observatório Social de Matinhos tem um papel importante nesta conscientização. Porque o cidadão, ele vai numa lanchonete, ele vai numa reunião de amigos e ele fica lá reclamando do que está acontecendo no município. A maioria desses cidadões que reclamam nessas reuniõezinhas, ele nunca foi numa Câmara de Vereadores para ver o que o vereador que ele votou está votando. Ele vai mais pela propaganda. Propaganda fala tudo, né? A pessoa vai lá, não sei o que fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Mas o cidadão não vai atrás de saber se realmente o seu vereador fez aquilo para ver se ele merece o seu voto de novo. Se você deixa de votar, você está deixando de lado o seu município. Se você bota nulo, você está anulando o seu interesse no seu município. Então, você deve votar. Não tem você dizer que há nenhum empresta. Você tem que saber quem empresta. Você alguém empresta. Não é possível, né? E o mal do eleitor é que ele vota e abandona. É a mesma coisa de você comprar um pacote de carne no açougue e deixar lá em cima da mesa e abandonar. Ela vai estragar, né? Se você deixar jogado, então, o mal do eleitor é que ele vota, não vai mais atrás, não acontece o que ele imaginou e aí ele reclama. Então, tem que votar sim. A pessoa que não vota hoje, que anula o voto, que não vai, que vota em branco, ele não está exercendo a cidadania. O voto é facultativo para jovens a partir dos 16 anos e passa a ser obrigatório a partir dos 18. Neste ano, o primeiro turno das eleições será no dia 6 de outubro. Em caso de segundo turno, este deve ocorrer no último domingo do mês. Bom, agora que você sabe um pouco mais sobre as atribuições, tanto para prefeito quanto para vereador, escolha bem os seus representantes. Isso vai acontecer ainda este ano, né? A Ana acabou de dar a data aí para que eles possam atuar a partir do ano que vem.